Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, legal! E olha só, Mestre Wu, por acaso você não percebeu que a gente deu um pau no Garmadon e deu uns lacaios dele? É, pois é. Mas só um problema. Vocês nunca conseguiram parar o Garmadon. O quê? Que história é essa? Bom, pois é. Bem antes dos eventos dessa história, vocês tentaram parar o Garmadon, mas vocês nunca conseguiram derrotar ele de uma vez. Mesmo que o Garmadon seja o pai do Lorde, mas mesmo assim, vocês nunca, mas nunca conseguiram. Você só precisa o jogo e seguir a sua jornada espiritual e também o seu coração. E nenhum desistir e também não pode deixar o Garmadon escapar e nem recuar. Ai, ai, agora pegou pesado. Ai, isso é culpa minha. Eu não devia ter desistido de derrotar o meu pai, o Garmadon. Mas tudo bem, Lorde. Nenhum dos pais é perfeito. A arma está em mim e eu estou voltando para casa. Olha só o que eu construí aqui. Um robô gigante em forma de tubarão. E parece que agora sim eu vou conquistar Ninjago pela primeira vez na vida. Amor! Aí, Garmadon. Nosso grupo ninja super secreto, a gente está aqui. E eu tenho uma coisinha para você. Piu, piu, piu. Não, esses seus mísseis inúteis não são páreos para mim e nem para o meu robô gigante. Ai, nossa, esse robô é gigante mesmo. Mas o que eu posso fazer? Ah, já sei. A arma super, super poderosa. Aí sim, agora eu finalmente sou o novo líder de Ninjago para o infinito e a lei. Aí, essa frase é minha, viu? Olha para você. Você acabou de dar spoiler, ou seja, você estragou, hein? Antes de ser o novo líder de Ninjago. Olha, cai fora daqui. Eu não quero ver sua cara outra vez, é? Eu não estou nem aí. Aí você, renda-se, Garmadon. Ah, Laloide. Eu já disse, é Lode, papai. Não, 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 quer dizer, deixa para lá. Então, o que você quer? Olha, olha só o que eu peguei aqui. Ai, meu Deus, a arma super poderosa. O que você vai fazer com ela? Ah, eu vou usar isso aqui para te detonar e eu vou te dar uma última chance, ok? Ok, Garmadon? Vai embora de Ninjago agora, hoje e para sempre, ouviu? É, não. Ah, é? Então, lá vai. Ai, meu Deus do céu. Ele explodiu, ele explodiu. E agora eu estou morto e... Não aconteceu nada. Ué? Por que que não aconteceu nada? Oh, oh. Ai, nossa. O que que é isso aqui? O que que é esse gato gigante? Ai, vamos lá. Como é que desliga essa porcaria, hein? Bom, né, Laloide? Você que libertou esse gato gigante, hein? Então, me dá esse treco aqui. Não, 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 não. Não faz isso. Agora vamos mirar nos alvos. Não, para, Garmadon. Para com isso. É, cinco ninjas e agora só falta um. Aí, ganhei. Sol na caixa. Du, tchá, 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 tchá. Ah, e aí, filho? Você vai chorar? Eu não vou chorar. Eu aposto que ele vai chorar. Eu não vou chorar. Pai. Laloide? Pois é. Sou eu, o seu filho. E é Lloide, pai. Eu já disse isso um milhão de vezes. Não, não. L, 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 O, Y, D. Foi eu que eu escolhi. Você estragou a minha vida? Que, mano? Estraguei a sua vida? Eu nem participei da sua vida. Ai, quer saber? Queria que você não fosse meu pai. Queria que você não fosse meu pai. Queria que você não fosse meu pai. Ai, nossa. E aí, com certeza me magoou, hein? Mais que falta de respeito. Mas, ei. Pelo menos eu finalmente conquistei Ninjago. E pode ser que meu filho, o Laloide, passou dos limites. Não, ele não passou. Ué, quem foi isso? Fui eu. Sou eu. A Coco. A mãe da Lloide. E olha só. O que você aprontou dessa vez, hein? Garmadon. Ah, oi, Coco. Muito bem. Então, tá afim de rolar uma rave aí? E cantar o show dos poderosos aí? Tira esse sorriso da minha cara, Garmadon. O quê? Você não tá afim de participar de nenhuma festa aí? Tipo, sem o Laloide? Guê? Eu nem participei de uma festa. Você é um vilão oroso e egoísta. É, pois é. Eu sempre sou, eu sempre sou uma pessoa ruim. E com certeza, o Laloide é sempre um ninja. Na verdade, o meu filho Laloide não é um ninja. Mas, aliás, do que você tá falando? Ah, eu sabia. O que você fez com ele? Ai, ai. Nossa, mulher, o que foi? Cadê o Laloide? Ai, nossa. Que estressado, hein, cara? Olha só. Pelo menos o Laloide falou que você queria, que você queria, que ele queria, que você não fosse o pai dele. Mas agora, tô começando a achar que ele tem razão. Olha só, hein, Laloide. Eu tô começando a ficar decepcionado com você de tudo que você fez. E até os meus amigos te odeiam. Ué, como assim, hein? Você pelo menos, eu fiquei sortudo que você não morreu. É, pelo menos isso. Mas, mesmo assim, eu tô te decepcionado. Sabe por quê? Por quê? Você despertou um Mialtra. Mialtra? Que diabos é isso? É esse, esse daqui. O demônio fofo de seis dedos com uma língua de lixa. E toda vez que ela aparece, ela pode destruir toda Ninjago. Antes que, antes que toda Ninjago vire uma caixinha de areia só para ela. E pra isso, vocês precisam parar ela só com uma coisa. Qual é, mestre Wu? A arma super, super poderosa. Ah, e onde é que fica? Bem no lugar longe daqui, nas florestas perigosas. Aham, isso parece meio apavorantezinho, né? Mas vamos conseguir, Jem. Vamos conseguir. Fiquem calma aí, alunos. Eu estou sentindo o cheiro da presença do mal. Ou seja, da presença do ninja do mal. É, sou eu de novo, o Garmadão de novo. Ah, você de novo aqui? Então vamos lutar. Ah, aprenda sim, alunos. Você não vai. Aham, põe você numa jaula, hein, Garmadão. E olha só ali, alunos. É assim que se prende um cara muito maligno que querem destruir vocês e destruir toda Ninjago. Aham, muito impressionante, hein, mestre Wu? É, pois é, mas você já contou os sete bomboletas, hein, Gains, mestre Wu? O que? Eu contei uma, duas, três, quatro, cinco, sete. E cadê a sétima? Ó, aqui ó Não, mestre Wu Não, ele caiu na água Eu tô bem, mestre Wu Não, não vai, não, não, não Isso é tudo culpa sua, hein, gamardou O quê? Não, a culpa não é minha Mas e se você soltar nessa jaula aí? Não, eu não vou te soltar Cara, eu não vou pedir de novo Eu vou contar até três Um, dois e... Ah, achei que isso ia funcionar com crianças Mas pelo menos podem me seguir até no caminho Da arma da super, super poderosa O caminho da arma Super, super poderosa Tá bom, né? A gente topa Estamos derrotando os generais Demitidos do gamardão Lalode, Lalode, tá tudo bem? Não, eu não tô nada bem Isso porque eu tô sem braço Eu tô sem o braço direito Ai, meu Deus do céu Isso aí é muito feio Acho que é tipo 7% Ou 7, braço arrancado É, pois é, deixa eu ver Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Bora, espera aí Eu vou chamar um médico Ai, tá bom Vai, vai, sou rápido E vai, espera que seja rápido Ah, eu ainda sou um boneco de neve E ainda tenho meu braço direito E tá tudo bem se eu tirar E vou colocar de volta Ah, olha só meus parças ninjas Sabe onde a gente chegou? Ah, deixa eu ver aqui É a fortaleza dos gamardons Onde pertence a arma super, super poderosa Não é? Não é pai, né? Gamardom Acertou Miserável Belo meme, hein, cara É, brigadinho Obrigado, hein, Laloide Enfim, vamos entrar Olha só, gente Olha só o quadro da Lady Dragão de Ferro Minha ídola e minha oruína, cara Ih, ih, ih É, pois é A Lady Dragão de Ferro Que com certeza era a mãe do Laloide no passado Como ninja Pera aí A minha mãe era uma ninja no passado? E vocês se namoraram? É, pois é, hein? Caraca, que reviravolta emocionante Eu ficaria tão orgulhosa da minha mãe se eu nascesse com 16 anos de idade Ei, galera Eu não sei vocês, mas eu acho que eu já encontrei um baú Onde contém a arma super, super poderosa Ai, meu Deus do céu Ah, olha só essas peças aí Eu sou da água Eu sou do raio E eu sou do gelo E eu sou da terra E eu sou do fogo E eu, Laloide ou Lloide Eu sou o... Verde E só isso É, pois é E com isso E com essa Nossa arma super, super poderosa A gente pode voltar pra Ninjago, não é? É, pois é, né, pai? Eu tô tão orgulhoso de você Ou seja Você escolhe voltar Voltar com o Ninjago comigo Ou voltar com o Ninjago A ser o general número um, hein? O quê? General número um? Que história é essa? Ai, ai Olha só, hein? Eu não tenho tempo pra explicar, hein? Não, 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 não Não, 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 não Não, pai! Volta aqui! Ai, não! A fortaleza tá destruindo aí Agora o que a gente vai fazer? Ai, já sei! Estou em refazer todos os nossos poderes a escutar o nosso interior Como se diz o Mestre Wu Galera, avante Agora sim, vamos voltar pra Ninjago Ai, minha outra Olha só, adivinha Eu voltei de Ninjago com a arma super, super poderosa dos ninjas nerds Ou seja, dos ninjas amigos do Laloide E agora a gente pode juntar, hein? Então, o que você me diz? Ai, o que você tá fazendo? Ai, a minha outra comeu Muito bem, Laloide Agora detona esse tal de miautra Esse gato gigante aí Ah, tá bom Mas antes, me deixa eu fazer uma coisa aqui O quê? Se a gente derrotar uma miautra? A gente vai vencer Não, cara Eu tenho que fazer um discurso com ela Aqui, gatinha Aqui, gatinha Gatinha, gatinha Boazinha Vem cá Miau, miau, miau Olha, me escuta Olha só, papai Eu não queria destruir quase toda a cidade de Ninjago Mas o que eu quero de verdade aqui É que você trazesse de volta E que a miautra cuspisse o meu pai Porque ele que me ensinou Ele que me ensinou tudo Eu só quero o meu pai de volta Ai, pai, você tá bem? Sim, eu tô bem E com certeza eu escutei tudo Sobre a gata e eu É, pois é Ei, pai Por acaso você tá chorando? Não Acontece que eu sou alérgico a gatos Tá, tá, tá Para de chorar, para de chorar Para de cortar a cebola Tá, tudo bem Agora a miautra não tá morta Ela só tá descansando Ah, filho Filho, você tá bem Você tá bem Ah, pois é, né, mãe Agora eu sinto muito Eu não quis mentir pra você Eu sou um ninja verde E agora eu descobri Quem é um ninja verde de verdade A verde é a cor da vida Ou seja Enquanto os outros Têm os poderes diferentes Tipo a terra O fogo A água E entre outros Eu tenho o poder da vida Isso porque O verde A cor da verde É vida Ai Nossa, filho Eu tô tão orgulhoso de você É, eu também E eu também te amo É E parece que eu vou abraçar Mesmo assim Aham E é assim Que a nossa história Da lenda por trás De Ninjago Termina agora Isso porque Lloyd foi um herói Isso porque Ele salvou Ele salvou O Garmardon E toda a sua família E agora A cidade de Ninjago Finalmente Está salva E até Eles arrumaram Um novo mascote Que com certeza É a gata Ou gata Sei lá E só o que precisa mesmo É ter paciência Trabalho Coragem E também E também Aprender Alguns Algumas Artes Marciais Que você já sabe Então Parece que meu treinamento Começa amanhã E eu vou ser um ninja Ou até um samurai Mas quem sabe Quem liga Oiá Oiá Uuuu Uuuu